O Mariópolis viajou até Laranjeiras do Sul e no primeiro tempo levou o gol de Zoe, 1x0 operário. Na segunda etapa, Dário fez o segundo e depois na troca de passes o terceiro. A Ema foi descontar neste lance, onde Léo desviou e enganou Veloso, 3x1. Mas depois Kevin avançou e teve habilidade para tocar por cobertura, 4x1 Laranjeiras. Outro contra-ataque, São Pedro fez o quinto. E para fechar, Zoe, operário de Laranjeiras 6, Mariópolis 1. O Laranjeiras passa direto para as quartas de final e o Mariópolis cai para a Série Prata em 2023. Já no Deunisto de Bona, em Chopinzinho, a líder Acel recebeu o Marechal e Eric fez 1x0. No segundo tempo, Eric fez o segundo da Acel, 2x0. Acel chegou a abrir quatro gols de vantagem, mas nos minutos sinais o Marechal reagiu. João Machado fez o primeiro, depois Kixeré e Gui Falcão encostando no jogo. Faltando 14 segundos, Gilvan empatou. Final Acel 4, Marechal 4. Acel termina como primeira colocada e avança para as quartas de final. Já o Marechal irá enfrentar o Ampere nas oitavas.